Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma receitinha e hoje eu trago para vocês uma deliciosa berinjela empanada. Gente, pensa na delícia que é essa berinjela. Você gosta de berinjela? Então vem comigo e vamos fazer essa receita juntinhos agora, vem! Para começar eu tenho aqui uma berinjela, já está bem higienizada. E agora vamos tirar aqui essa pontinha e vamos cortar em rodelinhas mais ou menos assim. Não pode ser nem muito fina e nem muito grossa, tá? Mais ou menos assim. Vocês conseguem ver aí? Está vendo? Vamos cortar todinha a nossa berinjela. Berinjelas já estão cortadas, vamos transferir para um bol. Vamos colocar a nossa berinjela aqui. Olha só como que rende pessoal. Em seguida eu vou colocar aqui uma colher de sopa de sal. Uma colher de sopa de sal e vou adicionar aqui um litro de água até cobrir as berinjelas. Vamos deixar ela aqui meia horinha para ela pegar esse sal e ela vai soltar uma corzinha para ela não ficar amarga, tá bom? Meia horinha, aí a gente volta. Essa água aqui, a temperatura é gelada, tá pessoal? Essa água aqui está bem geladinha, tá bom? Vamos lá. Deixamos meia horinha aqui a nossa berinjela e olha só pessoal, olha só a cor que fica a água, tá vendo? Fica bem escura. Isso daqui é todo o amargor da berinjela. O sal e a água gelada tira essa cor daqui dela e ela fica bem mais gostosa e ela fica mais crocante na hora que a gente frita ela também, tá bom? Vamos escorrer aqui essa água e vamos temperar a nossa farinha para empanar a nossa berinjela. E aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo, tá? E aqui eu vou colocar duas colherzinhas de chá de páprica defumada. O tempero é opcional, tá pessoal? Eu estou colocando porque eu gosto. Se você não gosta, não precisa e pode colocar o tempero da sua preferência. Vou colocar sal a gosto. E vou colocar também aqui um pouco de pimenta do reino para deixar a nossa farinha bem temperadinha, bem gostosa, para a nossa berinjela ser um sucesso. Dá uma boa misturada aqui para agregar todos os temperos. Lembrando que a medida de xícara minha é de 200 gramas, tá? Então aqui eu tenho aproximadamente umas 300 gramas de farinha de trigo. Dependendo do tanto de berinjela, você pode até diminuir, tá pessoal? E agora é bem simples, ó. Berinjela já está escorrida. É só vir aqui, ó. Passar bem passadinho na farinha temperada. Olha só que legal que fica. E vamos colocando aqui do ladinho no prato. E vamos fazer isso com toda a nossa berinjela. E depois vamos levar para fritar. E olha só como ficou nossas berinjelas todas empanadinhas, ó. Que legal. Tem pessoas que colocam, passam no ovo, né? Eu não, eu só coloco ela e passo na farinha, tá? Se você quiser passar no ovo, aí é a opção de vocês. Eu faço assim para deixá-la bem sequinha mesmo, que ela fica deliciosa. E aqui temos uma panela com óleo, tá? Não é muito óleo, é o suficiente para deixar ela mergulhada aqui, para fritar bem fritinha, tá bom? Gente, o fogo não pode ser muito quente, tá? Para não deixar o óleo esquentar muito e queimar a nossa berinjela. Então é do médio para baixo, tá bom? Vamos deixar o óleo esquentar um pouquinho aqui e vamos começar a fritar nossas berinjelas. E vamos lá, ó. Só colocando bem devagarzinho. E olha só como fica douradinha as nossas berinjelas, ó. Que legal. Agora eu vou colocar aqui, ó, no papel toalha. E olha só, vamos colocando aqui no papel toalha para ela ficar bem sequinha. E o cheirinho, gente, tá? Uma maravilha aqui, ó. Vamos fazer isso em todas as nossas berinjelas. E aí a gente volta para mostrar o resultado para vocês. E olha só, pessoal! Já está pronta as nossas berinjelas empanadas. E olha só que beleza que ficou. E olha o tanto que rende, pessoal. E agora é a hora mais esperada. Gente, me dê licença. Olha isso daqui, é um espetáculo. Ó! Hum! Gente! Vocês conseguem escutar a crocância? Ó, ó! Hum! Não tem para ninguém. É simplesmente delicioso, ó. Sensacional. Não dá para parar de comer, gente. Hum! Espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa receitinha. Até a próxima, gente. Porque, ó, eu vou ficar aqui me deliciando. Hum! Hum! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!